Música Tassiano Everaldo cruza pra área, Everton Ribeiro! Gol do Bahia! Se o jogo tá difícil, chama o Everton Ribeiro, camisa 10! Parecia que essa bola nunca ia entrar e o gol do Bahia nunca ia sair. E dessa vez foi o Everaldo quem deu assistência e o Everton Ribeiro fazendo a função do 9! Everaldo cruzou bem demais, Everton Ribeiro! O ator região metropolitana, interior do estado, também acompanha o GQI Vitória. Lá vem Ratão! Gol do Bahia! Deu Rafael Ratão! Camisa 21! Ele recebeu um passe em profundidade do Tassiano. Deu um tapa na bola, colocou na frente e bate no meio das pernas do Thiago Passos. Ele ainda conseguiu desviar, mas a bola foi pro fundo da rede. A...